da ata da reunião anterior e considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 3.254 de 2016, 4.660 de 2017, no turno único, deputado André Quintão. Projeto de lei 4.268, 4.435, 4.695, 4.786, 4.811, 4.814 de 2017, no turno único, do deputado Celínio Centracel. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição que dispensa uma apreciação do plenário. sobre a mesa, requerimento da deputada Geisa, solicitando a retirada de pauta dos PLs 592 de 2015, 3.670 de 2016, 3.693 de 2016, 3.757, 16 de 2016, 4.268, 4.435, 4.618, 4.639, 4.660, 4.667, 4.683, 4.695, 4.700, 4.717, 4.732, 4.747, 4.775, 4.786, 4.811, 4.814. Todos os projetos solicitados, retirada, em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos 1.809, 2.015, 4.366, 4.545, 4.632, de 2017. Em discussão, parecer, encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e as deputadas, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Está aprovado os pareceres. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 16 horas e 15 minutos, com a finalidade de apreciar o parecer sobre a emenda recebida no plenário 4.267, determina a lavratura.